Garantir a transparência na gestão da coisa pública, fazendo com que a própria população fiscalize o poder legislativo. Esse é um dos objetivos do projeto Auditor Cidadão e é um dos assuntos do Sete Lagoas em debate de hoje que está começando. O projeto Auditor Cidadão vem consolidar o trabalho de transparência iniciado na atual gestão da mesa diretora. Ele já foi aprovado pela Câmara Municipal e está em vias de ser colocado em prática efetivamente. Quem fala um pouco mais sobre esse e outros assuntos é o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, vereador Fabrício Nascimento, do PRB. Muito obrigada por sua presença aqui mais uma vez, Fabrício. O projeto Auditor Cidadão, a gente vai esmiuçá-lo, que é o mais novo projeto de autoria da mesa diretora. E ele, como eu disse, consolida todas as ações no sentido de garantir transparência no poder legislativo, não é isso? Certíssimo, Raquel. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez o convite para poder estar aqui participando do programa Sete Lagoas em debate, dizer da nossa alegria e satisfação que podemos participar desse programa que tem feito aí toda a diferença na grade da TV Câmara. Bom, Raquel, fico muito feliz de nós estarmos aqui abordando um tema tão importante quanto esse, no que diz respeito à transparência. Eu que tive a oportunidade de participar em alguns seminários aqui no Estado e também fora do Estado, e tenho observado que realmente a questão da transparência veio para ficar. Bom, o projeto Auditor Cidadão, Raquel, nada mais é do que efetivamente colocar nas mãos do cidadão a possibilidade dele mesmo, o próprio nome já diz, né, Auditor Cidadão, dele mesmo fazer um acompanhamento, uma auditoria das contas públicas aqui da Câmara Municipal. Nós pensamos esse projeto, Raquel, aproximadamente uns seis, sete meses atrás, e começamos então a desenhar como que seria o escopo desse projeto. Tivemos uma parceria, uma ajuda muito grande do Sr. Hertuso Calazans, né, que é o proprietário da SCAL. Ele já tinha desenhado um projeto parecido com o Auditor Cidadão há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, para você poder observar, né, como que o doutor, o Sr. Hertuso Calazans é um homem visionário. E quando ele percebeu, né, o nosso interesse em fazer alguma coisa parecida, ele nos procurou, trouxe as cartilhas da época que ele desenvolveu, e nós então começamos de fato a vislumbrar um projeto que pudesse oferecer essa questão da transparência de forma didática e, por que não, participativa de toda a população. E graças a Deus culminou com o resultado, né, do projeto Auditor Cidadão, que já foi, como você bem disse, aprovado aqui na Câmara Municipal, e o projeto Auditor Cidadão também conta, Raquel, com a ajuda dos universitários. Nós conseguimos uma parceria, exatamente, conseguimos uma parceria com a Unifem, né, o centro universitário aqui de nossa cidade mais antigo, e quando nós procuramos a diretoria, a reitoria da Unifem, fomos recebidos de braços abertos. Quero aqui aproveitar esse espaço, agradecer, né, a reitoria, quero aqui agradecer o doutor Antônio Bahia, do qual agradeço todos os demais funcionários que souberam entender a dimensão do projeto, a equalização dos pontos que nós estávamos propondo, e graças a Deus nós conseguimos finalizar essa parceria. Então, o projeto Auditor Cidadão ainda vai caminhar num tripé. Os técnicos da parte contábil, administrativa e financeira da Câmara Municipal, uma parte desse tripé. Na segunda parte do tripé, a população, que aí engloba a sociedade civil organizada. E, a terceira ponta do tripé, os alunos de graduação do Centro Universitário Unifem, que serão discursos de administração contábeis e também, não, é só administração contábeis. Eles estarão participando efetivamente da análise de todas as contas públicas da Câmara Municipal. É uma forma de não só tranquilizar os vereadores, como também toda a população, e mais do que isso, mostrar que nós não temos absolutamente nada do que esconder, muito menos do que temer. O portal de transparência que nós implantamos é a prova evidente que realmente nós estamos aqui empenhados em fazer a coisa como tem que ser feita, Raquel. Pois é, na verdade começou com o lançamento do portal, porque a partir do portal tem como fiscalizar essas contas. Não só essas pessoas que virão até aqui e prestarão esse serviço, mas como toda a população. Na verdade, essa questão da transparência, ela permeou muitas ações, foi o norte, na verdade, dessa gestão, com o ponto biométrico, o portal transparência, que está tudo lá, descritivo, todo mundo pode acompanhar, não é verdade? Verdade, Raquel. Nós tivemos uma polêmica danada no início, porque realmente as pessoas se preocupavam muito na questão da exposição. Por essa razão, nós procuramos o Ministério Público local e tivemos uma contribuição, que era que também fazia registrar a participação do Ministério Público, quando nós começamos a desenhar como que seria o portal da transparência. A intenção, Raquel, de forma nenhuma, é expor absolutamente ninguém, é realmente fazer cumprir a lei. E, como eu disse, nós estamos fazendo nenhum favor. Nós estamos cumprindo com aquilo que nos é imputado pela lei, pela posição que estamos. E o portal da transparência, naquele primeiro momento, criou-se realmente uma dificuldade muito grande para algumas pessoas entenderem o motivo pelo qual nós estávamos colocando no ar. Mas hoje, graças a Deus, a Câmara Municipal tem servido de case, de exemplo, pelo Brasil afora, graças a Deus, uma vez que nós entendemos que essas mudanças administrativas não só eram necessárias, como emergenciais. Nós colocamos, como você bem disse, o ponto biométrico, fizemos algumas mudanças aqui na questão da gestão de pessoas, implantamos aqui o de mais moderno que existe no controle financeiro, administrativo e contábil. Fizemos uma mudança, né? Nós trabalhávamos, a Câmara trabalhava com um sistema operacional MS-DOS. Hoje, a gente trabalha com um sistema online, graças a Deus. Tudo isso, essa modernização, obviamente, que incomoda, né? Essas mudanças, elas implicam uma velocidade muito maior, elas implicam numa dedicação também muito maior. As pessoas, elas tiveram que passar por uma requalificação profissional para poder se adaptar às novas metodologias. Mas, graças a Deus, Raquel, tudo isso tem culminado nos resultados que nós temos alcançado, tanto financeiro, quanto econômico, quanto agora, graças a Deus, né? Nós fomos agraciados com algumas premiações, fomos citados no evento nacional. Eu estive representando a Câmara Municipal nesse evento nacional, explicando como foram feitas essas mudanças, como que nós chegamos nos resultados. Eu fico muito feliz, Raquel, de perceber que a Câmara Municipal, ela tem sido reconhecida a nível de Estado e nacionalmente pelos pontos positivos que nós estamos implementando e pelos pontos que nós já alcançamos aqui na Casa. A gente vai falar um pouco mais dessas premiações, porque não é fácil um órgão público ser reconhecido, né? Normalmente, caminha a passos lentos, porque depende muito de pessoas, né? Exatamente. Mas a questão do projeto Auditor Cidadão, ele já começa, já está começando a entrar em prática? Como é que está a efetivação aí do projeto? Raquel, o projeto Auditor Cidadão, como eu disse, em função dessas parcerias com a Unifem e também a participação da sociedade civil organizada, ele foi aprovado e nós estamos agora aguardando esse semestre, como ele foi aprovado já no final do primeiro semestre, lá dos alunos da Unifem, nós estamos aguardando, então, o mês de agosto para podermos começar com a participação efetiva, como eu disse, da sociedade civil organizada e dos alunos da Unifem. Vale dizer que o trabalho que vai ser feito pelos alunos da Unifem, uma vez que eles ainda são estudantes, não vale, não vai ser validado como uma auditoria, porque para eles poderem se certificar como auditores, eles já têm que ter sido formados, já têm que estar credenciados nos seus conselhos regionais e por aí vai. Mas o interesse nosso em trazer os alunos é porque eles vão poder oferecer de forma prática a questão técnica, não é? Eles estarão aqui colocando em prática aquilo que eles têm aprendido dentro da universidade. E os coordenadores do curso, tanto de administração quanto de contábeis, também estarão dando suporte, não só a esses alunos, mas também ao trabalho que efetivamente será efetuado aqui na casa. Em paralelo, Raquel, eles também sofrerão, de forma muito positiva, eles serão pontuados, vai ser montado um trabalho de tudo aquilo que eles observarem aqui e as pessoas que compuserem esse conjunto do Auditor Cidadão farão parte da banca julgadora do trabalho dos alunos que serão apresentados no final do ano. Então tem que ser um trabalho muito sério realmente, né? Exatamente. Por essa razão eu fico muito tranquilo em dizer que as contas estão abertas porque nós chegamos, um exemplo, na Assembleia do Estado. Lá todas as contas são abertas e as pessoas também têm uma motivação um tanto quanto maior para poderem averiguar. Até estava conversando com o Alaur, que é o responsável aqui em Minas, pelos diretores das câmaras municipais. Ele é um funcionário efetivo da Assembleia Legislativa, está lá como diretor-geral da Assembleia. Estive com ele, estava conversando com ele da importância de nós seguirmos passos tão evidenciados a nível de Estado que a Assembleia tem nos oferecido, que é as parcerias de trabalhos voltados para a questão da transparência. E quando eu disse para ele, com referência ao projeto do Auditor Cidadão, aí ele falou, Fabrício, agora nós é que queremos que vocês vão lá nos oferecer essa visão, esse trabalho que foi feito. E nós tivemos oportunidade de conversar por um período um pouco bacana, e nesse período que nós estávamos conversando, Raquel, ele ficou realmente surpreso com aquilo que o projeto do Auditor Cidadão vem para poder consolidar. Então, realmente, daqui a um tempo eu quero acreditar que esse projeto embrionário do Auditor Cidadão aqui de nossa cidade vai poder contribuir com as cidades vizinhas, vai poder contribuir, por que não, até com o Brasil de forma geral. Vai ser um novo case. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, Fabrício. Vamos voltar, então, falando da ISO, da certificação ISO 9001. Até aqui a pouco. E no Sete de Lagoas, em debate de hoje, eu converso com o presidente da Câmara Municipal de Sete de Lagoas, o vereador Fabrício Nascimento, do PRB, e a gente está falando um pouco do trabalho dessa gestão que começou no ano passado e cujo norte, é a palavra transparência, ficou à frente ainda as principais ações, os principais projetos que foram inseridos na Câmara Municipal. E a certificação ISO 9001 é um dos principais projetos, eu também acredito, vereador, porque ele muda completamente a forma, o padrão de trabalho da Câmara e confere um novo status à Câmara Municipal, porque é o caminho sem volta. Como é que está esse trabalho? Porque ela está quase sendo certificada e começando de fato, né? A certificação processo já começou há algum tempo. Verdade, Raquel. É mais uma outra grande conquista, mais uma grande alegria, né? Eu quero aqui compartilhar e agradecer à mesa diretora que entendeu quando nós propomos a implantação da ISO 9001. Também quero agradecer de antemão todos os colegas funcionários da casa, porque no período em que nós estávamos implantando a questão da ISO 9001, nós percebemos as dificuldades, percebemos algumas situações que os funcionários nos relatavam, mas eles conseguiram também entender que essas mudanças todas, elas vão surtir um resultado muito melhor, infinitamente mais produtivo do que é hoje. A ISO já foi implementada, né? Nós temos que dizer aqui quais são as diferenças. Ela já foi implementada em todos os setores, nós fizemos a implementação desde a portaria até a presidência e agora nós estamos buscando a certificação. Então esse processo de implantação é diferente da certificação. Hoje nós já temos aqui uma metodologia diferente, né? Se você for fazer uma requisição, seja para uma caneta, para um papel, seja para iluminação, para um equipamento qualquer, o padrão hoje já é diferente. Hoje nós estamos trabalhando de forma padronizada. E agora nós estamos partindo então para a certificação. Vamos fazer duas pré-auditorias. Uma até o nosso controlador geral da casa, que o Gilmar, já está em vias de fato para poder fechar com as pessoas que vão ver a empresa que vai vir para poder fazer essa pré-auditoria. E aí após essa pré-auditoria nós vamos marcar a segunda pré-auditoria para podermos evitar qualquer tipo de problema quando de fato vamos sofrer a certificação. E aí nós estamos, Raquel, na expectativa realmente de passarmos por essas duas pré-auditorias para podermos realinhar algum procedimento caso se faça necessário. Mas vale dizer que a principal função, vamos assim dizer, da ISO, Raquel, além da padronização dos trabalhos, é a garantia da equalização de tudo aquilo que antes de alguma forma era feito sem muita pega, sem a gente saber onde começava, onde terminava, quem era o responsável, quem não era. A gente não tinha... Referências. Referências. Hoje não. Com a implantação da ISO, os próximos presidentes que vierem, as próximas mesas que vierem, elas vão ter mais tranquilidade para trabalhar. E além disso, o funcionário também vai ter mais tranquilidade para poder trabalhar. Ele sabe que de fato os procedimentos daquele trabalho que ele tem que executar estão devidamente notificados, estão devidamente relatados. Quaisquer outras mudanças são bem-vindas, desde que vai aumentar toda a questão da somatória dos resultados da ISO, mas vale dizer que hoje o responsável por qualquer setor aqui da casa, ele consegue realmente remanejar funcionários sem prejudicar a produtividade do local de trabalho. Ele consegue, de alguma forma, ver no dia a dia a questão da produtividade. Hoje, nós estamos num período, quando eu digo hoje é força de expressão, mas nós estamos num período da avaliação do desempenho dos funcionários. E com a implantação da ISO, essa leitura ficou muito mais prática, muito mais fácil. A gente consegue realmente perceber quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos funcionários, mas além disso, quais são os pontos que a gente pode melhorar, quais são os pontos que a gente pode oferecer algum tipo de metodologia de trabalho mais inovadora para poder facilitar os trabalhos que estão sendo prestados. Então, realmente, a ISO vem para poder consolidar. E eu quero também dizer para quem está nos assistindo, Raquel, que a Câmara de Sete Lagoas vai ser a primeira cidade do Brasil com a versão mais atual da implantação da ISO na questão pública. Uma ousadia tremenda, né? Exatamente. Porque é um desafio. Quebramos alguns paradigmas porque a nossa previsão de implantação era de até seis meses, nós conseguimos implantar com três meses. Agora, a certificação, nós temos como expectativa de nos próximos dois meses, já está aí certificado com a ISO 9001. É uma conquista muito grande. É um desafio tremendo porque, como a gente vem dizendo, a questão da coisa pública, ela é muito diferente da uma empresa privada, por exemplo, porque a empresa privada impõe e pronto, acabou. E a pública não é bem assim, precisa ter um diálogo amplo, né? E como você disse, teve que ter essa parceria dos colaboradores, dos funcionários, mas todo mundo pensando no resultado final, eu acredito, né? Que é a população ganhar com isso. Para você, qual que é o principal ganho nesse sentido, para a população? Para a população é a certeza de que agora, quando ele vier à Câmara Municipal, ele não vai encontrar, Raquel, nenhum tipo de dificuldade para poder obter suas informações. Além, obviamente, do portal de transparência, que nós já pontuamos aqui de uma forma muito clara, mas eu quero dizer para o cidadão que toda aquela, eu não sei se o termo correto seria desordem, sabe, Raquel? Mas não existiam aqui procedimentos. Hoje existem. E com procedimentos nós conseguimos fazer uma gestão de custos muito melhor. Com procedimentos a gente consegue fazer uma leitura muito mais prática de todas as demandas que são efetivamente praticadas e produzidas aqui na Câmara. Então, realmente, você cidadão pode ficar tranquilo, porque hoje, com a implantação da ISO e, consequentemente, com a certificação, todos os trabalhos da casa estarão padronizados. Isso, de forma geral e sintética, representa a redução de custos. Eu não gosto de usar esse termo redução, prefiro gestão de custos, porque quando a gente fala redução a gente trabalha só no foco. Quando a gente fala gestão a gente trabalha no todo. Então, é uma gestão de custos muito maior. E é interessante a gente falar, porque muitas pessoas não sabem, mas o processo da ISO não tem volta, né? Não é porque essa mesa não está mais na gestão, não está mais atuando, que vai acabar esse processo. A população não precisa ficar preocupada com isso, que é um processo permanente. Para tranquilizar quem está nos assistindo, a implantação da ISO, ela veio, a que nós usamos aqui, inclusive nos meios de comunicação interna da casa, um carimbo, uma chancela dizendo que a ISO veio para ficar. E realmente é isso. A ISO veio para ficar. Com essa certificação, as próximas mesas administrativas aqui da Câmara Municipal terão que dar sequência no trabalho e, obviamente, nós acreditamos que vão vir pessoas muito mais capazes que nós, que vão poder oferecer aí metodologias dentro da ISO para poder melhorar ainda mais aquilo que nós estamos ofertando. Então, realmente, a população pode ficar tranquila e assegurada que com a certificação da ISO é um caminho, como você bem disse, vou me apropriar das suas palavras, sem volta. Não tem como voltar atrás, não. E uma outra vantagem, eu acredito, já olhando para a parte dos funcionários, é que nós também temos essa chancela de funcionários ISO 9001. Exatamente. Não deixa de ser um diferencial. Eu trabalhei numa empresa privada onde nós, lá ela era certificada com a ISO 9001, outras certificações internacionais. E quando você, funcionário, põe que você participou da implantação de um processo de ISO 9001 ou de outras certificações a nível internacional, seu currículo muda, né? Sua expectativa mercadológica amplia. Então, quando você participa de um processo de seleção dizendo que você tem conhecimento que participou do processo de implantação de uma ISO, as pessoas, o olhar dessas pessoas no mundo mercadológico, muda completamente. Então, realmente, é uma bagagem profissional que nós estamos deixando aqui, um legado profissional para todos os funcionários, que eu acredito que vai fazer a diferença não é só no hoje, não. É daqui para frente. É verdade. Fabrício, a gente vai rapidamente para um outro breve intervalo. Vamos voltar, então, falando das premiações que a Câmara conquistou e análise aí dos trabalhos daqui a pouquinho. Nosso convidado do Sete Lagos em debate de hoje é o presidente da Câmara Municipal, o vereador Fabrício Nascimento, do PRB. A gente está falando um pouco da prestação de contas, na verdade, da mesa diretora, que tem feito um trabalho, tendo aí a transparência, a palavra transparência, guiando todas as ações. E, por causa disso, a Câmara também foi reconhecida em mais de um evento espalhado, não só em Minas Gerais, mas fora também do país. Vereador, ela foi selecionada a receber a medalha JK Realizadores por Boas Práticas Administrativas, foi também reconhecida durante a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais realizada pela UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, em Aracaju. E, por fim, na oportunidade, você apresentou um case para ministros, já que Barbosa estava lá, como é que foi essa experiência. E receber esses prêmios, tanto em nível estadual, quanto em nível nacional. Bom, Raquel, como eu disse, realmente eu quero dividir essas conquistas, esses reconhecimentos com 100% dos funcionários da Casa, que entenderam essas mudanças, que perceberam que realmente nós precisávamos dar um passo para a inovação, para a modernidade, para atualizar os processos internos, para a questão da transparência. Bom, Raquel, quando nós fomos convidados para receber a primeira medalha que você acabou de citar aí, JK Realizadores, fiquei muito feliz. porque essa medalha foi feita uma pesquisa, através do Instituto, ligado a essa entidade que faz essa premiação do JK Realizadores. E a Câmara Municipal de Sete Lagoas foi apresentada, através das pesquisas feitas com moradores aqui da cidade, como uma Câmara que inovou na questão administrativa. E quando nós fomos lá participar dessa premiação, me acompanharam no dia o vereador Padre Dércio e o vereador Milton Martins, representando a mesa e os demais colegas vereadores, eu fiquei muito feliz, porque participar de uma reunião onde as práticas administrativas daquilo que você propôs são tidas como exemplo, são citadas durante o evento, realmente é de alegrar o coração. E quando nós estivemos ali, nós pudemos perceber exatamente isso. A Câmara Municipal de Sete Lagoas sendo exemplo a nível de Estado na questão da inovação das práticas administrativas, desde o ponto biométrico e principalmente o grande foco da premiação foi a questão da gestão de pessoas. Ou seja, tudo o que nós fazemos aqui na casa, nós fazemos realmente com a nossa primeira preocupação, nosso primeiro pilar, sempre quando eu sento com o nosso gestor geral da casa, falo para ele, olha, o que que de fato nós vamos, com essa metodologia que está sendo proposta, vamos oferecer de melhora para o funcionário. E não só para o funcionário, mas também para o cidadão. Então, Raquel, ficamos muito felizes. A medalha JK Realizadores veio num bom momento, realmente, porque nós estamos vivendo aí um cenário a nível nacional um tanto quanto preocupante na questão política e ver a Câmara Municipal de Sete Lagoas sendo exemplo de boas práticas administrativas, alegra realmente. E nos entusiasma, nos dá mais entusiasmo para poder seguir em frente. Está certo, né? Exatamente. E quando nós recebemos o convite para poder apresentar o case em Aracaju, eu fiquei muito feliz. É, uma hora. É. Foi a primeira vez que a Câmara Municipal, na história dela, recebe um convite dessa envergadura para poder participar de um evento, como você bem disse, com o Ministro Demérito, Joaquim Barbosa, com o Ministro Dias Toffoli, com autoridades de todas as esferas do Brasil participando desse evento. E me foi dada a palavra, onde eu pude apresentar o case das mudanças administrativas e gerenciais aqui da Câmara Municipal. Então nós tivemos a oportunidade de poder falar, Raquel, sobre as mudanças que fizemos. Falamos da ISO, falamos da implantação do ponto biométrico, falamos da modernização dos sistemas, falando da mudança de gestão, falamos da mudança de percepção mesmo, psicológica até, dos funcionários. Foi um momento muito especial, onde nós pudemos compartilhar os resultados efetivos, não a economia que foi gerada no ano passado, a gestão de custos que foi feita, ou seja, nunca na história da Câmara havia sido devolvida uma quantia como nós conseguimos fazer essa devolução. E também, não só o fato da devolução, Raquel, mas também a solicitação que fizemos para o Executivo, que aquele dinheiro que foi devolvido fosse empregado para o pagamento, da folha de pagamento dos funcionários que estavam em atraso naquele momento. Então, pudemos pontuar de forma muito clara tudo o que foi feito e, graças a Deus, Raquel, o trabalho foi reconhecido. Esse case, ao final do case, nós tivemos um momento ali para poder tirar algumas dúvidas de alguns legisladores que estavam ali, até nível de deputados mesmo que vieram nos perguntar, deputados federais, estaduais. Mas teve também, em um determinado momento, uma reunião só com os vereadores. Então, realmente, Raquel, nós estamos muito felizes porque... Essa exação que está no caminho certo, né? Exatamente. Porque não deve ser fácil. Eu não vou dizer dever cumprido, porque tem muita coisa ainda para poder ser feito. Mas eu quero dizer que tudo aquilo que nós fizemos até hoje, além de boas intenções, nós estamos fazendo a coisa como deveria ser feita. Eu costumo dizer, Raquel, disse isso lá na Unali, falei isso lá no JK Realizadores. Quando você tem um foco, um propósito bem específico e você se ajunta de pessoas que também compartilham desse propósito, desse foco, o resultado não pode ser outro do que esse que nós estamos escolhendo. Então, como eu disse, eu sou repetitivo, mas eu faço questão de ser. Eu quero agradecer todos os funcionários da casa que entenderam que essas mudanças eram necessárias, cruciais e em ponto. Eu quero aqui deixar registrado meu agradecimento à mesa e aos colegas vereadores, porque essas conquistas não são do Fabrício. Essas conquistas são da instituição. Então, vale lembrar que a Câmara Municipal de Sete Lagoas, ela tem realmente feito esses trabalhos e alcançado esses resultados, porque todo mundo, Raquel, entendeu que é um caminho sem volta mesmo. Contribuiu, sem dúvida. Bom, e ainda tem mais, né? O Conselho Regional de Administração está levando também o case da Câmara Municipal para outras casas legislativas. Aí tem a chancela do CRA. É verdade, Raquel. Que não é pouca coisa. É, esse também foi um motivo de muita alegria. De formação, eu sou administrador, né? E o CRA esteve aqui na cidade promovendo o Fórum Mineiro dos Administradores e eu fui convidado a participar desse Fórum Mineiro. Quando estive lá, o presidente do CRA me procurou falando, olha Fabrício, nós recebemos algumas informações, eu queria conhecer um pouco mais de perto. E aí nós agendamos aqui, no último dia do evento aqui na cidade, na parte da manhã ele esteve conosco e aí ele se entusiasmou com aquilo que, as mudanças que fizemos, já levou para o Conselho Estadual do CRA as mudanças que foram feitas aqui, o trabalho que está sendo feito e já nos retornou dizendo que nós também vamos apresentar esse case para todos os administradores de Minas Gerais no evento que vai ser feito agora, no próximo mês. Então, como eu disse, Raquel... Está colhendo os frutos, né? Exatamente. Tem muito o que fazer, muito o que fazer, mas nós estamos no caminho certo. Muito bacana. Bom, a minha pergunta é, você faria tudo do jeito que foi, porque a gente sabe que não é fácil mudar, implantar uma ideia, o caminho está sendo, desviar, vamos dizer assim, o percurso. Não é fácil, né? Qualquer mudança é difícil, as pessoas têm dificuldade de se adaptar porque está em uma zona de conforto e sair dela, para todo mundo é muito difícil. Isso aí não tem como negar. Você faria novamente do mesmo jeito? Mudaria alguma coisa? Raquel, antes de responder essa pergunta, eu preciso falar que quem me sustenta é Deus. Então, minha regra de fé contribui demais para essas tomadas de decisões. Dizer também que eu faria tudo novamente se fosse necessário, porque, como eu disse, não é nenhum favor, é nossa obrigação. Enquanto representantes do povo, enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, nós temos que deixar um legado, Raquel, positivo para a história da cidade. Nós temos que deixar um caminho para os colegas que vão nos suceder, que eu acredito, de facilidades, não facilidades para poder fazer coisas erradas, não, não é isso. Facilidades para poder desempenhar um trabalho sério, honesto, dentro das metodologias mais modernas da questão administrativa, mas mais do que isso. Nós estamos aqui representando a população e você que está me assistindo merece não só o nosso respeito, como o nosso comprometimento em fazer a coisa certa como tem que ser feita. Então, faria tudo de novo, Raquel. Eu estou com essa implantação da ISO, nas reuniões que eu faço aqui quinzenais com os diretores, na última da semana passada, um deles levantou lá e falou, olha, e depois da ISO, o que que a gente vai fazer? Ou seja, fico muito feliz, porque essa cultura de inovações realmente já está impregnada. Então, é dizer, Raquel, que se fosse necessário, faríamos tudo novamente. Que bacana. Parabéns aí pelo trabalho de toda a mesa diretora, dos funcionários também participando, que sem o empenho deles também é impossível, né, Fabrício? Exatamente. O resultado não seria, nós não teríamos alcançado esses resultados se todos não estivessem envolvidos. Verdade. Quero agradecer a sua presença aqui. As portas estão abertas. Volta quando quiser. Eu quero agradecer a sua simpatia de sempre, agradecer toda a equipe técnica que está aqui conosco, agradecer você que está nos assistindo. Dizer mais uma vez, se me permite, quero te convidar a vir participar efetivamente dos trabalhos da Câmara Municipal, a conhecer a estrutura da casa. Estamos aqui à sua disposição. E dizer, para finalizar, que fazer o certo é a nossa cara. Estamos aqui para poder recebê-los e, de alguma forma, contribuir com o crescimento de nossa cidade. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Se Deus quiser. E você, se quiser dar uma sugestão de entrevista, manda um e-mail para a gente, jornalismo.com.br. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho